Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre equidade. O artigo 4º da lei de introdução diz que quando a lei for omissa, o juiz poderá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Mas se o juiz tentou a analogia e não conseguiu resolver o caso, se ele tentou os costumes e não obteve êxito, se ele tentou os princípios gerais do direito e não teve solução para aquele caso concreto, ele ainda pode se valer da equidade. Mas o que é equidade? Aristóteles diz que equidade é o justo que independe de lei escrita. Então a equidade é aquele sentido que a gente tem do que é justo e do que não é justo. Mas o juiz ao empregar a equidade, ele não pode utilizar os seus sentimentos pessoais do que é justo e do que não é justo, mas sim ele deve decidir com base no espírito de justiça que rege o direito. São duas ocasiões em que o juiz pode decidir de acordo com a equidade. A primeira delas é quando ele esgotou todas as possibilidades previstas no artigo 4º da lei de introdução, no decreto lei 4657 de 42, quais sejam a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A segunda situação é quando estiver expressamente prevista em lei, prevista em lei a possibilidade da utilização da equidade. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de situações em que o juiz pode utilizar a equidade para decidir o caso concreto porque está expressamente previsto em lei. Um deles é o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Diz no Código de Defesa do Consumidor que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor não excluem os derivados dos princípios gerais do direito, da analogia e da equidade. Então, como podemos ver bem, a equidade está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Outra situação é o artigo 8º da CLT. Diz no artigo 8º da CLT que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho na falta de disposições legais ou contratuais decidirão o caso conforme a jurisprudência, a analogia e a equidade. Então, podemos ver também que a equidade está prevista na CLT. Outro caso são os Juizados Especiais Criminais e Cíveis porque está na lei, no artigo 6º da Lei do Juizado, que o juiz, então, poderá adotar em cada caso a decisão que ele reputar mais justa e equânime. Então, a equidade também está prevista na Lei dos Juizados Especiais. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Decidir com equidade é decidir com base na Justiça, com base nos princípios que orientam o ordenamento jurídico. E o juiz poderá decidir com equidade em duas situações. Primeira, quando esgotar todas as possibilidades previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 4657, que são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E a segunda situação é quando estiver expressamente previsto em lei. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.